Fácil, mas a gente tá aqui num lugar que tanta gente sonha estar cobrindo a maior competição de clubes do mundo Mas a gente tem que abrir um espacinho aqui pra poder falar um pouco sobre o que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul Sobre tanta gente que a gente conhece, que você aí de casa talvez não conheça, mas eles estão sofrendo O pessoal tá sem água, o pessoal tá sem luz, tem muita gente ainda desaparecida Pessoas que precisam de resgate pra sair das suas casas, que vão perder tudo, gente que já perdeu tudo E a gente quer estar aqui, né, Tainá, pra, enfim, dar o nosso carinho, mandar o nosso abraço Os nossos sentimentos, não tá sendo fácil, os gaúchos de nenhum lugar do mundo nesse momento estão bem Mas a gente quer estar junto com eles, fazendo o que a gente pode, que é alertar do que tá acontecendo no Rio Grande do Sul Que é levar essa mensagem, né, a gente conhece tanta gente, Tainá, nesse momento que tá sofrendo Então levar, passar de alguma forma pro resto do Brasil e pros brasileiros que estão em vários lugares do mundo Que nos acompanham por aqui, essa mensagem de que nesse momento a gente precisa ajudar o Rio Grande do Sul de alguma forma Seja doando, seja divulgando o que tá acontecendo, seja passando boas vibrações, passando a nossa energia O nosso carinho pros gaúchos, porque esse é um momento que a gente tem que tá unido, Tainá Unido pra ajudar os gaúchos que nesse momento estão sofrendo tanto Tainá, né, né, né Tchau, tchau.